Você sabe o que é logística reversa? Se você sabe, coloque aqui nos comentários. E se você não sabe, esse vídeo é especialmente pra você. Então se liga aqui no canal, curte, compartilha. Se você não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Olá, gente! Vou falar um pouco mais sobre logística reversa e vou tentar falar de forma descontraída, porque é um assunto que o nome às vezes assusta. Vamos ser sinceros, logística reversa, tipo, o que é isso? No início, eu pesquisando pra falar pra vocês, quis entender a origem de tudo, né? Então é muito importante a gente saber do que a gente tá falando. E eu fui pesquisar que é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, que a gente chama numa forma um pouco mais técnica, que é a Lei nº 12.305, de 2010, que ela veio trazer um panorama geral sobre as políticas de resíduos sólidos, resumindo, dos listos que a gente tem, de como gerenciar, de como dispor no final, de como tratá-los. E um dos instrumentos que ela ofereceu foi a logística reversa. E eu achei super interessante trazer esse conteúdo, porque a gente não tem noção de que muitas coisas que a gente já faz têm um dedinho de logística reversa. Como a coleta seletiva, que eu já comentei aqui, você também tá ajudando nessa logística reversa de forma indireta. E uma coisa que eu queria também contextualizar, que eu acho super interessante... É interessante, mas eu esqueci. Eu vou falar uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser falado é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa claro que a responsabilidade do lixo é uma responsabilidade compartilhada, que cabe aos comerciantes, aos empresários, às firmas, a nós, consumidores e destinadores finais, cuidarmos desse resíduo após o consumo e após o seu uso. Entendeu? É isso que eu tenho que falar. Mas... Mas isso só vai do meu lado. Isso só vai aqui. Mas depois ele some. Mas e aí? Já que a gente tem uma responsabilidade compartilhada com os produtores e nós, consumidores, o que tem, assim, de papel mais importante na logística reversa pra essas empresas? A lei, ela obriga que as empresas tenham de responsabilidade pegarem esses resíduos de volta e colocarem no seu processo produtivo, fazerem a reciclagem, o reaproveitamento. Só que, infelizmente, a gente vê que isso tá, ó, bem baixo aqui no Brasil e a gente precisa cobrar, e a gente precisa incentivar. E eu queria até perguntar aqui pra você. Você conhece alguma empresa que incentiva a logística reversa? Eu conheço algumas, por exemplo, de lampadas fluorescentes, de cartucho, de óleo, de cozinha, de pneus. Tem várias que já têm uma eficiência, a gente já vê que funcionam aqui no Brasil e que são exemplos e modelos pra gente seguir. E se a gente parar pra pensar, se funcionou com um, não tem como sem funcionar com os demais. É só falta de boa vontade. E falta também de políticas que fiquem lá cobrando, nossa falta também de não ficar em... de cobrar, de mandar e-mail pra empresa. Esse material, ele podia ser aproveitado. Ele tá perdendo um valor e tá sendo descartado incorretamente. Então, responsabilidade compartilhada, ela precisa ser, assim, uma coisa muito clara pra gente conseguir fazer a logística reversa. Sem a gente se responsabilizar, não tem como a gente pensar em cobrar a logística reversa. É meio confuso, assim, mas ficou claro? Se eu não sou responsável e se a empresa não é responsável, como é que vai fazer a logística reversa? Porque o meu lixo só vai chegar na empresa se eu descartá-lo corretamente. E se a empresa estiver disposta a fazer uma campanha, em uma ação de pegar esse resíduo e botar pra sua cadeia produtiva novamente. Então, assim, é a primeira coisa que eu queria deixar claro sobre o papel da logística reversa e sobre os seus atores pra que ela possa acontecer. Deu pra entender? Deu pra entender? Deu. Você deu uma aula aí, né? Posso fazer? Posso fazer? É muito técnico. É uma logística reversa. Você leva no mercado, né? Exatamente, porque quando a gente pensa é uma parte muito importante que você deu de exemplo exatamente de uma forma muito rotineira porque a garrafa é de vidro a gente vai consumir e vai retornar. Porque logística reversa. Como o nome diz, é reverso. Você comprou, que é o sentido direto e você vai fazer o reverso que é devolver. Então, assim, é um ciclo fechado. Quando a gente fecha o ciclo tipo, fica perfeito. Não tem os danos ambientais porque o lixo ele não vai ser destinado de qualquer maneira. Não vai pra um aterro sanitário piormente, pra um lixão piormente existe? Enfim, no pior caso pra um lixão e como a gente vê e isso é uma simplização de uma grande marca que, infelizmente hoje em dia a gente já não vê mais. A gente... É, voltou pra pet. Mas já teve a fase do vidro e da pet. E aí tinha um desconto um incentivo pra quem devolvesse o vidro. E que isso é incrível porque você tá promovendo um incentivo à pessoa. Então, assim, a questão da logística reversa o nome é complexo mas a ação é super simples que basta duas partes quererem se ajudarem e no final vai promover um resultado magnífico pro meio ambiente e pra cadeia produtiva também. Alguns produtos que a gente vê que já funcionam com a logística reversa e você pode até confirmar aqui se você faz parte desse ciclo da sua responsabilidade compartilhada são os pneus. Quando a gente troca o pneu ele depois vai voltar pra sua indústria e vai estar sendo a logística reversa. As embalagens de agrotóxico elas são obrigadas quem compra o agrotóxico o produtor o agricultor depois ele tem que devolver pro local que ele comprou pra depois ser retornada pra sua indústria. Então, assim, é uma logística reversa que funciona. Das lâmpadas incandescentes também... Não, florescente. Acortem, não é incandescente pelo amor de Deus. Das lâmpadas florescentes também já tem funcionado bastante aqui. Então, assim, foram três exemplos que eu dei que são básicos que no dia a dia a gente vê que a gente tem acesso e são maravilhosas. Imagina se outros produtos das empresas abrissem as portas e falarem gente, me devolve que vai ter um benefício pra você e pra mim também. Porque com a logística reversa a gente tem a redução da poluição a gente tem a redução da extração de materiais porque a gente tá reaproveitando reciclando a gente tem a redução da geração de resíduos o que é maravilhoso e também a redução do impacto ambiental que eu já falei, né? E a gente tem também a redução da exploração da matéria-prima então é muito bacana e uma coisa que eu queria trazer aqui pra gente fechar esse vídeo que eu tentei trazer ele de forma bem acessível pra todo mundo é uma reflexão que eu ouvi numa aula que o professor falou assim às vezes a logística reversa não funciona porque não tem um incentivo do governo aos produtores aos empresários e também os empresários não tem o interesse de investir numa coleta seletiva assim, numa triagem num ponto de entrega enfim imagina se nesse produto tivesse um valorzinho extra alguns centavinhos a gente paga, sei lá R$10,50 no produto aí ele custaria R$10,55 e nesses R$0,05 R$0,05 a pessoa estaria botando o dinheiro dela pra ajudar na logística reversa pra o empresário ter um retorno tão bem daquele produto assim a gente indiretamente já paga vários tributos mas nenhum tributo a gente sabe que vai pra coleta seletiva pra logística reversa eu particularmente pagaria porque eu tenho uma noção do quanto seria importante pro meu ambiente e pra todo ciclo produtivo mas e você me conta você pagaria um centavinho a mais tendo consciência disso do impacto positivo que ia ter ou você acha que isso é bobeira que cabe à indústria arcar com esse custo e não a você consumidor e aí cabe a gente pensar na responsabilidade compartilhada e na nossa responsabilidade primordial incentivar a logística reversa por hoje é isso gente um vídeo ficou um pouquinho longo eu falei um pouco de assuntos técnicos tentei trazer pra vocês de forma bem descontraída se você não entendeu alguma coisa ficou com alguma dúvida deixa aqui seus comentários se você conhece alguma empresa que faça a logística reversa e quer um exemplo a ser seguido deixa aqui nos comentários também agradeço a sua audiência por ter por você ter maturado até aqui e me bote e se você não está inscrito se inscreve deixe seu comentário compartilha pra todo mundo ficar sabendo sobre o que é logística reversa e ativa o sininho e até a próxima seja sustentável fica extraindo